Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 28 de março. O presidente Michel Temer anuncia hoje a liberação de recursos para o programa Mais Alfabetização. Vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Cleide Lopes, que tem os detalhes. Bom dia, Cleide. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciam a liberação de recursos para o programa Mais Alfabetização. Esse programa foi criado pelo MEC para apoiar escolas no processo de alfabetização dos alunos da primeira e segunda série do ensino fundamental. E esse apoio é feito com o pagamento de um assistente pedagógico para ajudar os professores em sala de aula. E às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto, Luiz Fuxo, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Grace Mendonça, advogada-geral da União. E durante todo o dia, o presidente recebe aqui também no Palácio do Planalto, ministros e parlamentares. É com você, Carol. Obrigada, bom trabalho para você, Cleide. E foi publicada hoje no Diário Oficial, medida provisória que destina 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança pública no Rio de Janeiro. A MP foi assinada pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira. O valor será investido em ações de segurança pública no Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal, anunciada no dia 16 de fevereiro. Segundo o governo, a intervenção levou em contos avanços nos índices de violência do Estado, sobretudo durante o feriado de Carnaval. O general do Exército, Walter Braga Neto, foi nomeado para o cargo de interventor. Dois bilhões de reais serão investidos em obras de saneamento básico no país. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer. O investimento faz parte do programa Avançar Cidades Saneamento. O presidente destacou que a iniciativa atende a uma necessidade concreta dos brasileiros. Os dados mais recentes do IBGE mostram que, em 2016, mais de 20 milhões de moradias não possuíam rede de esgoto e 2 milhões não tinham água encanada. Para mudar essa realidade, o governo federal está promovendo a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de obras, como a construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto. São medidas para diminuir a desigualdade do país. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos à cidade de Macapá, no estado do Amapá, seu presidente, e temos 3% de saneamento básico. Uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Nós desejamos, sobre a sua determinação, seu presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil. E a partir de agora, 76 cidades de sete estados vão receber cerca de R$ 2 bilhões em financiamentos para obras de saneamento. Elas foram contempladas na primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento, lançada em dezembro do ano passado. Nós passamos na seleção de quatro projetos, projetos importantes que envolvem esgotamento sanitário e saneamento básico. Nós vamos ter oportunidade de troca de hidrômetros, vamos ter oportunidade de reduzir as perdas de água na nossa cidade e também investir em saneamento básico em áreas que são áreas rurais da nossa cidade. As obras vão ser executadas por companhias estaduais e municipais de saneamento e também por municípios. As cidades selecionadas ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Do total de recursos liberados, mais de R$ 1 bilhão vão ser investidos em obras de esgoto sanitário. O presidente Michel Temer anunciou a segunda fase do programa, com um orçamento previsto de R$ 3,5 bilhões. Temer afirmou que investir no saneamento básico leva emprego e saúde para a população e que atende um preceito básico da Constituição. Garantir o acesso à água e ao saneamento é garantir o desenvolvimento para o Brasil e cumprir um preceito constitucional que abre a nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Quando você faz saneamento em determinadas regiões, quando você fornece água adequada, quando você faz tratamento e esgoto, você está dignificando a vida humana. E, portanto, com isso nós cumprimos a Constituição Federal. E uma notícia para quem está no Maranhão. Começou a transmissão em sinal digital aberto da NBR e também da TV Brasil para todo o Estado. A cerimônia de início da transmissão em alta definição foi realizada nesta terça-feira. Agora, para acompanhar a nossa programação com qualidade superior de som e imagem, basta sintonizar o canal 2.2. Para a TV Brasil, a sintonia é 2.1. E ainda sobre o Maranhão, o sinal analógico da TV será desligado hoje em 19 municípios. As informações são do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Segundo a pesquisa apresentada pelo governo, um grupo de 10 cidades, que inclui São Luís e em torno da capital maranhense, o percentual de residências preparadas para receber o sinal digital de TV alcançou 95%, um recorde no processo de implantação da TV digital no Brasil. Nessas cidades, vivem mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Além do Maranhão, em outras duas regiões do interior de São Paulo, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, o desligamento também começa amanhã, com prazo de finalização em 18 de abril. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.